A gente sabe de tudo que a toxina faz, rugas, apertamento dentário, dor de cabeça, rejuvenescimento, milhões de coisas que a toxina faz. E tudo isso, seja da pessoa ter uma paz com o seu reflexo no espelho, seja de aliviar uma dor, seja de melhorar uma enxaqueca, a gente entende que isso melhora a qualidade de vida dessa pessoa. E não há benefício maior que esse. Por quê? Porque, como eu disse, quando a mãe está bem, normalmente, ela é uma mãe melhor, a maternidade flui melhor para essa família, para essa criança, para essa situação, seja qual for. Então, a gente entende que a aplicação de toxina na quantidade que a gente faz para a estética, ela é muito ínfima, ela é muito pequena, a quantidade é muito pequena, para que tenha algum poder de extravasar pelo leite materno. Então, ela é muito pequena, ela fica restrita ao local, e ela rapidamente faz a ligação com, ali, as células musculares e as moléculas livres de toxina, o nosso organismo limpa rapidinho. Então, não fica uma toxina circulante ali, não fica nada solto, nenhuma ponta solta, como a gente costuma dizer, para que possa prejudicar essa mãe que está amamentando. Não existe um cuidado, não amamente tantas horas, não existe nada disso. Existe, sim, a frase da Sociedade Brasileira de Pediatria, dizendo que ela é segura, que não passa pelo leite materno. Mas, e como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar para a mãe? Primeiro, assim, hoje em dia, as nossas pacientes já estão bem antenadas. Então, se elas jogarem lá no Google, ah, eu posso fazer toxina grávida, já vai sair que não. Se eu posso fazer toxina amamentando, vai ficar, como é que eu vou dizer, vai ficar dividido. Algumas pessoas já dizem que sim, outras que não. Porque tem muito profissional atrasado que não sabe dessa resolução da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas, ela procura, normalmente, recursos para ficar melhor. E, muitas vezes, também, os próprios companheiros ali, aquela situação familiar, pode sugerir isso de forma carinhosa para a mulher, para que ela se sinta melhor. Então, a gente sabe que a quantidade para atingir níveis tóxicos é muito pequena e que a segurança é muito grande. E, quando chega uma pessoa no seu consultório, obviamente, na anamnese, a gente já pergunta se está grávida, se está tentante, se está amamentando, já para saber os limites que a gente terá naquele tratamento. Como que isso vai ficar? O que eu posso ou não posso fazer? E eu costumo deixar as minhas pacientes que amamentam bem tranquilas, porque existe uma segurança absurda em relação a isso, dos procedimentos estéticos, a grande maioria dos procedimentos estéticos, enquanto está amamentando. Tá?